Oiê! Você quer emagrecer do jeito certo em seis semanas e conquistar o seu peso ideal? Você está prestes a ser apresentada a um guia completamente inovador e eu posso apostar que é diferente de tudo que você já viu quando o assunto é emagrecimento. As pessoas que fazem consultoria personalizada de emagrecimento comigo ou as alunas do Fórmula de Emagrecimento, que é um curso online que eu tenho, geralmente emagreceram demais quando aprenderam a usar esse guia. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Napalma Zelote e eu já ajudei a emagrecer mais de 500 pessoas, gerando uma queima de gordura de mais de uma tonelada de quilos. Sou especialista em nutrição dietética, sou formada em coaching de emagrecimento e a minha missão é ajudar você que está aí procurando uma forma de melhorar a sua saúde, melhorar a sua vida e, consequentemente, emagrecer. Voltando. Quando o assunto é perda de peso, quais são as primeiras coisas que aparecem na sua cabeça? Deixa eu ver se eu adivinho. Dieta e exercícios. Claro que isso funciona, né? Aliás, qualquer criança com um mínimo de consciência já entende esse mecanismo. E aí eu te pergunto, por que que, então, apesar disso, 56,8% dos brasileiros, ou seja, 107 milhões de pessoas estão acima do peso? Tanto nutricionista, profissional de atividade física, projeto de emagrecimento, por que tanta gente está acima do peso? O que é estar acima do peso? O seu corpo, né? A natureza, ela projeta o seu corpo mediante a sua altura, a sua idade, para carregar um determinado tanto de peso. Então, as suas articulações, os seus joelhos, os seus pés, são projetados para se movimentar e aguentar uma determinada quantidade de peso. Assim como o seu coração, ele é projetado para bombear sangue por um determinado tanto de massa. O seu fígado, o seu rim, seus órgãos, enfim, trabalham para deixar em ordem um organismo. Só que quando ele tem massa demais, quando ele tem gordura demais, ele não consegue trabalhar do jeito certo. Ele fica em sobrecarga, ele fica em sofrimento. E é aí que o funcionamento dele começa, aí os trancos e barrancos, e os problemas começam a comprometer a sua vida. Dores nos pés, nas articulações, na coluna, doenças cardíacas, doenças renais, doenças venosas, fígado, vesícula, enfim. O resultado disso é o quê? É uma vida limitada, com muitos riscos de acabar antes da hora e uma dificuldade de imobilidade, que eu prefiro nem falar aqui. Então, tá bem claro aqui que emagrecimento não é marketing e nem modismo. Ele é uma questão de saúde pública. Então, agora que eu te expliquei isso, eu vou voltar a falar sobre o meu guia, que é tão eficiente com as pessoas que eu trabalho quando o assunto é emagrecimento. Eu não vou te passar nenhuma dieta, não vou dar dicas de exercício, e sim eu vou mostrar pra você o que tá errado aí dentro de você. Aqui, ó, na sua mente, no seu coração, que te impedem de cumprir os seus objetivos, de se alimentar bem, de se exercitar todos os dias. Você sabia que a sua maior inimiga, a sua maior hater, tá muito perto de você? Praticamente aqui, ó, fungando no seu cangote. Seus maiores inimigos estão dentro da sua cabeça, do seu coração, e são capazes de boicotar qualquer sucesso em algo que você se propôs. Esses inimigos são os seus pensamentos, o seu sistema cognitivo e o seu sistema nervoso. Quando você se propõe a realizar uma missão, algumas metas, por exemplo, melhorar a sua alimentação, fazer uma atividade física, automaticamente, a sua mente, os seus pensamentos, trabalham diariamente pra atrapalhar qualquer nova proposta. Você pode até acordar cedo, abrir os olhos, mas aí a sua mente começa a te dizer Pera mais um pouco, eu preciso, eu tô com sono. Você pode querer praticar atividade física, acordar, levar a sua mochila pra academia, mas a sua mente vai começar a dizer Eu tô cansada, hoje não, deixa pra depois. Aí você chega lá no restaurante, na sua casa, aí você monta aquele prato, né? Determinado que você só vai comer as coisas certas, e aí a sua mente começa a falar Só essa friturinha, só esse negocinho aqui. E aí quando você olha no seu prato, quando você senta pra comer, você percebe que você sucumbiu a que a sua mente te disse. E esses pensamentos te induziram ao erro. Eu chamo isso de bichinho. É exatamente esse bichinho, esse monstrinho que mora aí dentro da sua cabeça, que você precisa combater todos os dias. A missão não é fácil, mas quando você tem as ferramentas certas, quando você tem o direcionamento correto, você aprende como domar essas sensações que te controlam. E aí você passa a ser o seu controlador. Você passa a ser quem diz que vai ser feito ou que não vai ser feito. Você passa a ter as rédeas. E é assim que você consegue transformar os seus atos. A sua alimentação, as suas atividades físicas. Eu procuro sempre ensinar essas ferramentas pra todo mundo que eu vou trabalhar, a toda a minha volta. Pra que essas pessoas consigam ter um efeito. Porque o seu resultado é o meu resultado. Então a maneira que eu trabalho pra que você tenha um grande resultado, é o prato principal do Projeto Sex. Que eu sirvo com muito cuidado, com todo o meu carinho e com toda a minha dedicação. Então agora, vem cá que eu vou te dar algumas dicas. Pega um caderninho, uma agenda, um papel e coloca ali uma meta. Não é uma meta em quilos. E sim algo que você pode fazer quando chegar a emagrecer. Ou seja, vestir uma determinada roupa, ir em um evento. Tem que ser algo mais palpável. Porque emagrecer pode ser um quilo. Então, crie um alarme no seu celular pra se ativar a cada três horas com metas diárias. Por exemplo, comer três vegetais, não tomar bebida nas refeições, caminhar 30 minutos, ir na academia, não comer doce hoje, não tomar um refri só hoje. Aí quando seus pensamentos são ocupados com coisas certas, eles deixam de pensar nas erradas. Como assim? Por exemplo, você não vai dizer assim, ó, não vou comer doce. Você vai dizer, eu vou comer uma fruta. Vou comer várias frutas. Enfim, diariamente você precisa colocar várias vezes ao dia ali. O não ir à academia tem que ser substituído por, hoje eu vou na academia e vou fazer esteira. E aí, toda vez que você coloca metas do que você vai fazer, você não deixa de fazer. No Fórmula de Emagrecimento, eu tenho uma agenda diária que eu faço de seis semanas. E aí eu coloco ali pras minhas alunas seguirem. E isso muda a vida delas. Você, né, pode começar fazendo uma, duas. Eu não tenho muito tempo pra explicar aqui, mas o que eu posso te dizer é tenha uma agenda pra colocar metas diárias. Alarme de água. Bebe água 15 minutos antes das refeições. Essa água, essa ingestão vai fazer com que você coma menos. E aí, toda vez que você estiver próximo de comer algo que você não quer, você coloca ali o que você ganha com isso, o que você perde. Por exemplo, quando você vai comer um alimento calórico, o que você ganha com isso? Você ganha satisfação, você ganha calorias, você ganha mau humor. Bom, eu não consigo explicar isso aqui tudo, né, de forma muito rápida, mas você pode me seguir lá no Projeto Sexy no Instagram. E eu tenho certeza que você vai pegar várias diquinhas que vão te ajudar a encontrar equilíbrio, a encontrar força pra conseguir manter o seu dia a dia saudável, pra que você consiga melhorar a sua saúde, melhorar seu corpo. E a consequência disso é que você vai emagrecer. Eu tô tentando fazer um guia, né, tô tentando fazer um diário, diário de hábitos. E isso pode te ajudar. Outra dica é... Nunca... Nunca sucumba ao seu pensamento no primeiro momento. Por exemplo, agora eu estou com vontade de comer um doce, um sonho. Naquele momento você vai pensar, agora não, daqui a pouco. E vai tomar água, come um punhadinho de nuts, come uma fruta, enfim. Foca em outra coisa. Substitua por uma outra atitude. Por exemplo, Ah, agora eu tô com vontade de comer doce, mas nesse momento eu preciso entregar um projeto super importante do meu trabalho, então eu vou fazer esse projeto aqui, depois eu vou. Ah, eu tô com vontade de comer um doce. Não, primeiro eu vou lavar a louça, Depois eu faço isso. E a dica mais importante desse vídeo. Se você quiser comer doce, se você precisa de doce, só faça isso após o almoço. Por quê? Porque quando você começa a comer, quando você almoça, geralmente você tem um almoço que você tem proteína, que você tem gordura boa, que você tem carboidrato, e o seu corpo ele está em processo digestivo. Então quando você coloca mais alguma coisa, por exemplo um doce, dentro do seu estômago, ele vai ser só mais uma coisa ali pra ser digerida. Quando você dorme e você acorda, a sua corrente sanguínea ela tá limpinha. Vamos dizer assim que ela tá lisinha, uma água cristalina. E aí, quando você come, você acorda e toma seu café da manhã, você faz um de jejum. Significa que sua corrente sanguínea tá cristalina, seu estômago tá ali já algumas horas sem ter que digerir nada, e aí você vai jogar alguma coisa. Você tem uma água cristalina ali, você vai jogar um líquido escuro? Você vai jogar uma água suja? Tudo que você consome vira um líquido, e vai pra sua corrente sanguínea. Então tenta dar prioridade pra proteína, ovo, um ovo mexido, um ovo cozido, pode ser um presunto, queijos, queijos também são muito bons. Se você for comer alguma coisa mais com carboidrato, coloque uma proteína dentro dela. Se você for comer pão, come queijo. Se você for comer tapioca, queijo. Tentar quebrar o carboidrato e o açúcar, colocando uma proteína. E não coma doce! Não coma bolo! Não coma sonho! Não coma pão doce! Não! Evita que você vai ver que isso vai fazer a maior diferença do mundo no seu emagrecimento. Espero muito ter ajudado. Me segue lá! Projeto Sexy no Instagram. Deixa seu like nesse vídeo. Beijo e até o meu próximo vídeo. e até o meu próximo vídeo.